Fala Sérgio, beleza? Cara, tá aí Deu um trabalho danado, cara Porque isso aqui é terrível, meu, né? Tudo isolado, nossa Bem chato de fazer Mas enfim, tá aí, ó Quando desliga ele, liga-se Deixa eu desligar aqui pra você ver Ele dá essa mensagem na tela Mas essa mensagem é pra poder fazer Manutenção periódica, entendeu? Então essa mensagem não atrapalha em nada Tá? Ah, até some sozinha Mas tá feito, ó Tá funcionando, ó Outra coisa Eu tive que abrir ele aqui Porque isso aqui tava O conector tava solto aqui Aí eu tive que abrir ele Mas aproveitei que tá aberto já pra fazer a Pra poder apertar aqui E aqui é o seguinte, ó É... Eu já consegui o conector Odoo Mas ainda não chegou Na hora que chegar A gente troca o conector e... Acabou Tá certo? Mas o motor, se você quiser... Pegar Fica à vontade Já tá funcionando Perfeitão, meu amigo Abraço